Tiago Heleno. Tiago Heleno, Tiago Heleno, Tiago Heleno e Libertadores. Tá muito paz ganha essa camisa aqui. Agora tem, ó. Chegou a hora. Amanhã o Brasil vai parar, vai acompanhar a grande final da Liberta, Flamengo e Palmeiras. Vai ser jogão, hein, gente? Ó, vai ser o tirateima também, né, entre os dois últimos vencedores da competição, que, inclusive, faturaram os seus títulos de uma forma emocionante e muito parecida. Os heróis de cada time garantiram, né, essa glória eterna lá nos minutinhos finais das partidas. Em 2019, a festa foi vermelha e preta. O lançamento do Diego foi cortado por Pinola, zagueiro do River Plate. Mas lá estava a Gabigol. Um goleador nato não perdoa. Já tinha feito o gol de empate. Vês também o da virada. Transformado até em quadro. É um passado, né, que tá agora, tá aqui, tá com uma história. Um momento inesquecível, histórico. Vai ficar marcado pro resto da vida, não só minha, mas de todos os flamenistas brasileiros que assistiram esse jogo. Naquele momento, o Gabriel Barbosa escreveu seu nome para sempre no Clube de Regatas Flamengo. O Gabigol, ele é um menino predestinado, né, como ele próprio fala. Ele representa tudo aquilo que o torcedor quer ver num time, que ele não desiste nunca, ele vai até o fim. Na temporada 2020, Breno Lopes não era titular do Palmeiras. Entrou para substituir Gabriel Menino e a torcida desconfiou. Até que Danilo lançou Rony e o Camisa 7 acertou esse cruzamento perfeito. O Palmeiras insiste, o Rony vai no cruzamento para uma cabeçada fatal. Eu não banco ali, então a história que eu sempre falo é que o Felipe Melo tava do meu lado e a gente fala que tava nervoso, né. Então, eu olho assim e falo, pô, pela história que você deixa de estar nervoso, imagina eu, então. Agora, ninguém duvida dele. Toda a confiança da torcida palmeirense pra ele, cara. Ele vai ser o cara do título. Gol do título de novo, aos 49 segundos. No gramado do centenário, um novo herói será declarado. Pode estar no campo, como era o caso do Gabigol, ou até vir do banco, como foi o caso do Breno Lopes. O que todos querem é fazer um gol e entrar para a história. Quem sabe uma nova pintura? Como eu costumo falar para os meus amigos, também significa que já passou, que virou história, mas agora as próximas páginas estão em branco pra gente poder escrever outras histórias. Ou uma narração que virou eterna. A bola vem no Danilo, o Danilo faz o lançamento com o Rony. O Rony olha para a área, faz o cruzamento. Breno Lopes cabeceia. Gol! O continente é verde! O Palmeiras é BI campeão da Libertadores da América! Em um dia, uma fração de segundos, a vida de milhões de pessoas pode mudar. É de fã! É o fã do? Eu não sei, cara. Se ele botar um bigode, é o professor Girafales, cara. É verdade. Bom, a gente volta agora para a Libertadores, vai se complicar. Não vou não. Volta a falar de Libertadores com as últimas informações dessa grande final direto lá de Montevideo com o repórter André Galvão. Mais um dia de preparação para Palmeiras e Flamengo. Está chegando, é amanhã, a finalíssima da Comebol Libertadores. Ontem, as duas equipes fizeram um treino no período da tarde. O Flamengo fez a atividade no campo do Penharol. E o técnico Renato Gaúcho comandou um treino com todos os jogadores à disposição, incluindo aqueles que sofreram lesões recentemente. Casos de Bruno Henrique, Arrascaeta, Pedro e Isla. Todos devem estar em campo na finalíssima diante do Verdão. Do outro lado, Abel Ferreira comandou uma atividade de baixo de chuva no campo do Nacional. E o Palmeiras também deve contar com todos os jogadores à disposição, à exceção do Marcos Rocha. Já esse não poderá jogar porque está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Soubemos também que o Palmeiras treinou pênaltis. Será que estão apostando nessa disputa de penalidades máximas para decidir o grande campeão da América? Tudo isso estará em jogo. E nós vamos acompanhar com uma transmissão ao vivo e exclusivo do SBT, a partir das 13h30 da tarde deste sábado. É a grande final da Libertadores 2021. A emoção é aqui, no SBT. Gente, tenho piedade. Beleza, André Galvão, Palmeiras e Flamengo, amanhã às 5h da tarde, direto de Montevideo Nuru. É claro que a transmissão começa bem mais cedo, a partir das 13h30. E mais, né, Kelly Pedrita, hoje tem programa aqui na Rede Massa SBT. Aquele esquenta, né, aquele famoso esquenta. É o programa A Grande Final, com o Benjamin Bach e a Fernanda Maia, que vão abordar aí, né, mostrar tudo o que está acontecendo nessa final. 12h15 da tarde, então não perde, que vai ser bem legal. Acabou a salada mista, começa o programa. É o programa.